Fala aí meus consagrados, meus compradores de pneu remote. Trouxe hoje para vocês um palio de track day. Para vocês verem que qualquer carro pode andar no track day. Até cuide, principalmente carro de locadora também pode. E eu trouxe hoje para vocês esse palio que ele é 1.4 16 válvulas atualmente. Mas ele nasceu como palio 1.0 16 válvulas Sentry 2002. Um carro que era para ser um veículo popular, tranquilinho. Que acabou virando um carro de track day. E eu trouxe também o dono para falar um pouco sobre esse carro. Que ele foi tirado 0 km e está na família até hoje. E atualmente tem uma função bem melhor, né? Deixar o dono feliz, meus consagrados. Então eu vou mostrar esse carro para vocês. Vou mostrar os upgrades para você que tem palio. Vamos falar também de probleminhas crônicos desses palios 1.0 16 válvulas. E no final teremos uma voltinha rápida para ver se o bichão é bom mesmo ou não. Mas primeiro temos que saber se tem chanão. Alerta de chanão. Não tem chanão, meus consagrados. Não tem chanão. Mas está aqui o farol dupla parábola. Palio com farol dupla parábola. Sim, o palio chegou no Brasil até bem equipado. Com o tempo eles foram tirando equipamentos. Por quê? Porque no Brasil quanto mais equipamentos você tira do carro. E aumenta o preço. Mais ele vende. Então a Fiat aprendeu muito bem. Olha o farol dele. Dupla parábola. Alto, baixo. Farolete. Seta. Até farol de neblina. Tem alguns raladinhos aqui, mas é da vida. O carro está com a pintura queimada. Está mais queimado que gringo no Rio de Janeiro. Tem até banco concha. Olha o banco concha dele. Banco concha. Volante de corrida. Omp. E também tem injeção programável ali. Tinha uns bancos de catarrento aqui. Nós tiramos para você ver como é um carro multiuso, né? Você pode ter um carro para track day e ainda utilizar no dia a dia, né? Não sei se os catarrentos gostam da barulheira, do pom 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 pom, do escapamentão. O que importa é o dono. Se o dono está feliz, meu consagrado, é o que importa. O dono já paga IPVA, já paga imposto, já paga a escola dos catarrentos. Então os catarrentos têm que se adequar à realidade. Tem que aceitar. E esse aqui, meus consagrados, é o William, do Perda Total Podcast. O Xanão participou do Perda Total Podcast. Eu acho que os cortes já estão saindo ou já saíram, mas enfim. O William, que é o dono dessa ratoeira, dessa cadeirinha elétrica. Primeira coisa, pop the hood, abrir o capô. Porque eu estou cansado de ver essa mancha aqui. Pintura original de 2002. 2002? Porque ela nunca foi pintada. Nunca foi pintada? Tá, aqui ele foi porque ele tomou uma albarruada. Mas o resto da pintura dele é original. Nossa, tem até uma barra estabilizadora frontal bonita, hein? Camber plates. Camber plates? Camber plates. Explica para o pessoal o que é um camber plates. Camber plates é um ajuste técnico que serve para você conseguir dar cambagem no carro sem ter que fazer aquela gambiarra de amassar as torres do amortecedor ou usar aqueles parafusos de cambagem. Mexer na geometria do carro com mais liberdade, né? Você faz os ajustes para pista e para rua, que é o intuito desse carro. Então, pessoal, o camber plates é para você jogar a cambagem de forma correta no carro. O que é cambagem, gente? Deixar o pneuzinho um pouco mais de lado assim. Para quê? Com mais cambagem você tem uma performance melhor em curvas, né? Você tem mais área de contato do pneu em curvas. Você apoia o carro. Porque por causa da transferência de peso na curva natural do movimento do carro, você consegue apoiar o pneu inteiro, né? Se você está com o pneu exatamente paralelo ao solo, quando você faz a curva, ele tende a fazer isso e você começa a perder contato da patinha interna. Então, se você dá um pouquinho de angulação nesse pneu, você apoia ele por inteiro e você ganha gripe nessa brincadeira e não tem um desgaste maior. Show! Então, como eu estava falando, esse carro originalmente é 1.0 16 válvulas. O que você mexeu aqui? Porque está diferente. Está tudo diferente. Então, esse carro aqui, essa parte é o cabeçote, né? 16 válvulas, que é o original do 1.0. E a parte de baixo desse carro, esse carro já tinha 200 mil quilômetros, ele foi maltratado ao longo da vida. E ele já estava com a parte de baixo, pistão, bloco, todo carecendo de uma retífica. E aí, em vez de eu continuar com ele 1.0, eu tirei a parte de baixo, bloco, todo bloco, e botei uma parte 1.4 flex. É com pistão de ponto, do X-Jet, né? 1.4, porque precisou, por ser 16 válvulas. Fez essa salada toda, tem coletor de escape dimensionado, comando de válvula do 1.3, que é um pouquinho melhor do que o do 1.0. Para fechar a história toda, eu botei uma FuelTech FT450, que gerencia tudo, porque a injeção original desse carro, por ser um carro de 2002, ela não tem tanta maleabilidade, vamos dizer assim, para poder gerenciar o carro, que ainda tem ar-condicionado, porque eu não abri mão. Então, o carro não perdeu nenhuma funcionalidade, ele só ganhou potência, né? Só ganhou um pouquinho de força, né? Que é 1.0. E a borboleta? A borboleta, eu tirei a borboleta eletrônica, porque a FT450, ela não consegue gerenciar borboleta eletrônica. E aí, a borboleta eletrônica também, eu tinha, ela era pequena, né? Então, quando você aumenta o motor, você precisa de uma borboleta maior. Então, essa borboleta é de palha 1.6, então ela ganha, e borboleta mecânica é melhor, né? Para resposta, né? É igual todo o Fiat, meus consagrados, uma verdadeira salada. De cabeça, eu pensei aqui, tem bloco 1.4, 8 válvulas, né? O cabeçote original, 16 válvulas, pistão de ponto, borboleta de palha 1.6, coletor de escape de palha 1.3. Não, o coletor de escape é dimensionado. Ah, dimensionado. Dimensionado, dimensionado. Dimensionado. É igual todo o Fiat, uma salada de frutas, bicho. Você entra na Toro, tá lá a chave de seta do palhozeiro, os botões do palho, tá o volante com o botão de mob, é isso aí. Mas funciona, ficou legal e... E me fala uma coisa, eu sei que palho dá muito problema de borboleta. Não, esse aqui não chegou a dar. Ele teve uma vez que eu lavar o motor dele, e entrou água no conector. E ele daí entrava em emergência mesmo. Entrava em emergência. Aí você não conseguia... Ele não conseguia acelerar, ele não passava de 2.000 RPM. Mas aí você foi só limpar o conector, tirar a água do conector, ele voltou a funcionar. Mas realmente tem esse histórico. Essa versão não, mas os mais antigos, o módulo fica exatamente aqui. O módulo dessa versão fica aqui. Mas o módulo dos mais antigos fica bem aqui em cima. Sim. Então aí, com a poeira, com a água, ele para de funcionar mesmo a borboleta. Problema crônico de palho, eu acho que até hoje acontece isso. Até hoje acontece, é borboleta. Dá alguns probleminhas de som, de injeção, né? Elétrica. Na verdade, Fiat dos inícios, dos anos 2000, tem problema de elétrica, cara. Esse carro teve problema de elétrica. Se você olhar aqui, ó, esse cabo aqui, ele não existe em nenhum Fiat. Por quê? O cabo original do alternador desse carro são esses dois aqui. Ele desgasta, literalmente, e começa a não carregar a bateria. Não carregar a bateria. Isso é crônico de Fiat. E aí você tem que passar um outro cabo para poder carregar a bateria. Porque não é problema de alternador, não é problema de bateria. Ele não carrega. Nossa senhora. Simplesmente não carrega a bateria e aí dá aquele estorvo total na vida do cara, né? E até você descobrir. Você troca alternador, troca bateria, não adianta nada. Porque é só o cabo. Exatamente, gente. Por isso que eu falo para vocês. Ó, o carro, sei lá, não está com problema elétrico. Primeira coisa que você vai é a bateria. Primeira coisa, bicho. Principalmente se você sabe que a bateria tem dois anos de uso, por exemplo, tem três anos de uso. Vai na bateria, vai em algum chicote, né? O fio, o chicote. Porque pode ser simplesmente uma bateria, um fio que não está carregando direito. Tem muito problema, assim, que eu vejo de o carro dar um problema, a pessoa fica louca, né? Você deu a luz da injeção, a pessoa, ah, meu botão fundiu. O carro vai explodir. Vai pela parte pequena, pelo básico, depois você não vai trocando tudo de uma vez. Infelizmente, tem muitos mecânicos que querem trocar tudo, né? Para poder ganhar na mão de obra. Toma cuidado, viu? O cara, você for no mecânico, o cara já te mandou aquele orçamento gigantesco, parecendo orçamento de construção de casa, de reforma. Toma cuidado. Como é um carro de track day, vamos falar na parte também de chão, né? De suspensão, de freio. Porque não é só chuchar potência no motor. E nem tem. E nem tem. E nem tem. Porque esse motor é motor aspirado. Na verdade, aqui é conjunto. Você vai andar com o carro daqui a pouco e esse carro, o foco dele é ter conjunto. É ter freio e suspensão para mais freio e suspensão do que motor, tá? Então, esse carro hoje, ele tem uma suspensão da Impacto feita para uso misto, rua e pista, porque senão, alguma hora você vai perder. Se você tiver muito pista, a rua vai ficar horrível. Se você tiver muito rua, para a pista vai ficar horrível. Sim. Então, é isso. A suspensão, você falou que a suspensão desse carro é fixa. É fixa. Vou botar um adesivo fixa, né? Tem que colocar um adesivo fixa lá, porque senão não funciona direito, pô. Não funciona, mano. Essas molas não são molas cortadas, são molas com carga adequada para esse tipo de aplicação, para o peso desse carro. Os amortecidores também são amortecidores calibrados, feitos no Impacto sob medida. Não é aquele que tem na prateleira. Eu dei as características do carro. Eles fizeram amortecedor e mola para esse carro, tá? Junto com o camber plate. Nada diferente. E ele tem uma geometria feita pelo Léo da LL, aqui de Brasília. O que é geometria, né? Esqueci de explicar. É a forma, os ângulos que o carro tem para a pista. Certo. para poder funcionar para a pista muito mais do que para a rua. E essas rodinhas diferentes aí? Essa rodinha, uma rodinha de maréia. Maréia. E por isso que o carro andou dando problema. O pessoal falou que foi um mau presságio. E ele usa freios também de maréia 2.0. Ele tem um disco, dá para ver que o disco dele é grandão. É, o disco é bem grande. Olha aí o tamanho do disco. E o freio traseiro é tambor original, porque não precisa, esse carro não tem tanto peso assim. E o resto é tudo original, escapamento de 2 polegadas também, que, bom, enfim, junto lá com o coletor. E o restinho é mais interior lá, que é o banquinho em concha. Vamos ver na parte interna agora. Esse é o volante, volante OMP, né? OMP. OMP? Nossa senhora, esse OMP foi triste, hein, gente? É uma boa pegada, hein? A direção é mais direta nesse carro? Não. Ainda não. A ideia é botar uma direção com a coluna elétrica e botar uma direção hidráulica, que ela é mais direta, seca, né? Que ela tem relações mais diretas, mas ela seca, para não ter que roubar a potência do motor, que já não tem muito. Então, é uma ideia, mas faltou tempo ainda, entendeu? Estamos sem tempo para fazer isso. Mas, está nos planos. Os pedaizinhos de Fiat, tortos, né? Como todo bom Fiat. Aqui, essa linha aqui, pessoal, para o cara saber que o carro está reto, tá? É comum em carros em volantes esportivos. Esse carro já vinha com ar-condicionado de fábrica? Já. Ar-condicionado, direção? Não, direção não. Esse carro não tem direção hidráulica. Ele vinha com ar-condicionado, vidros elétricos? Não. A versão Centro, se eu não me engano, ela só vinha com ar-condicionado. Não vinha mais nada, o resto, você que se vire. Vinha com o essencial. É, vinha com o motor, roda, e só isso aí. Os bancos. É, banco. Olha a iluminação interna. A iluminação interna aqui de, cara, até Fiat Toro tem a subliminação, cara. Mobi atual até hoje, essa mesma iluminação interna. Tem o quebra-sol, com o espelhinho, tem o espelhinho, o espelhinho não existe mais, né? Dá para ver, deu baixa. Passageiro também tem o espelhinho, deu baixa. Deu baixa também. Retrovisor interno fotocrômico, não, não é fotocrômico, gente, é fotocrômico de pobre, que você mexe a lingueta aqui, tá? Tem muita gente que até hoje não sabe dessa função, né? Você faz isso aqui, ó, para te proteger do farol desregulado. Vamos ligar ele? Tem que esperar Feltec ligar. Aqui, FT450. Pronto, pode ligar. Só a Feltec é o preço do carro, né? Quase isso. É a FIPE. É a FIPE do carro. Não, é porque eu acho que eu já tinha ligado. Desliguei. É Fiat, é Fiat, pô. Você não sabe que Fiat trava a chave, agora ele liga e tem que esperar ela ligar de novo. Parece a Chevrolet, pô. Chevrolet também tem um contato chato, bicho. Espera aí. Não, isso aqui é bom porque ninguém rouba, né? Ninguém rouba, só eu sei ligar o carro. Só você sabe ligar o carro. Vai, pode ligar. Não, o carro não gosta de mim, não. Não gosta. Ele só faz isso com o intruso. Com o intruso, né? Pois é. Vai, pode ligar. Agora ele vai afogar. Agora eu tenho que segurar ele aí porque ele vai afogar. Pode ligar. E agora foi. Pode soltar. Aí. Pronto. Eu tenho que trocar esse... 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 Tambor aí. Ele só faz com o intruso, cara. É engraçado comigo, ele nunca faz. É, não. Tudo bem. Carro que tem alma, tá? Não. Te entendi. Eu te entendi, meu consagrado. Eu sei, eu sei. O câmbio você não mexeu, né? O câmbio é o... Não, é o mesmo. É o mesmo câmbio do 1.0, que é pra ficar curtinho. Mas assim, trambulador do Palha é cocô, né? É isso aí. É isso aí, né, gente? É isso aí. Arranha uma terceira. Terceira é de lei, né? É de lei, de lei, de lei. Tem PQP pra todo mundo, hein? Mas foi colocado. Não veio, não. Foi colocado? Foi. Meu avô, ele não gostava. Esse aqui, na verdade, veio. Os de trás foram colocados. Porque meu avô, ele andava nele. Aí, quando eu dirigi, ele falava que eu dirigi era muito rápido. Aí, ele falou que tinha que colocar. Tinha que colocar. Aí, ele instalou todos eles. E tem retorno de trigo falso, PQP? Não, bate seco. Você vê? Original. Original. Bate seco. Isso aqui é pra que, ó? Essa aí é a sonda wide. Isso aí que marca a queima do combustível. Vamos dizer assim. Ah, tô ligado. Vou dar uma aceleradinha aqui. Ó. Vamos ver? Nossa. Ficou bonito o som, hein? Não tá aparecendo que é um escapamento furado. Não, não tá. De lentinha, parece escapamento furado. Mas, quando você acelera um pouquinho mais, dá pra escutar. Tem o som zão, o Pioneer Delay, né? Tem alguma coisa, modificação aqui na parte interna? Só os bancos, né? Que são os bancos concha. E o resto, eu mantive tudo igual. Porque eu gosto muito desse interior azul. E a ideia é poder usar o carro, tipo agora. Vou pro trabalho com ele. Ar-condicionado ligado, somzinho. Tem uma subzinha lá atrás. Bem originalzinha. E na hora de entrar na pista, é pra fazer barulho, é pra andar, é pra fazer curva e... Se divertir. Divertir, exatamente. Esses são os bancos. Os bancos financiam? Não. Os bancos não financiam mais. Aqui é só na nota promissória. Olha, os bancos do tipo concha seguram bem o caboclo na curva, né? Porque o bichinho faz curva, tem que segurar na curva. Olha o estofado da porta, cara, de um carro dessa época. Todo em tecido. E é um tecido bom, agradável ao toque. Hoje em dia é tudo plástico duro, né? Mais aqui. Tecido. Celta e palho tinha essa tranca aqui, ó. Você aperta pra trancar. Isso aqui eu sempre odiei. Eu gosto é do pinozinho. Tem a piroquinha. A piroquinha pra ajustar o retrovisor. Freio de mão convencional também. Não, porta-luvas. O porta-luvas tá um horror, né? Mas porta-luvas... Porta-luvas é grande. Nem o porta-luvas do palho é desalinhado, igual do Fiat Pulse. Tem o porta-objetos aqui. Banco traseiro. Aqui não vai mais ninguém, né? Vai só os catarrentos. Deixa eu tentar entrar aqui. É. O banco também tá todo recuado pra trás, olha aqui. Todo recuado pra trás. Esse é o espaço. Com os bancos do tipo concha. Apertadinho, igual todo palho. Não tem vidro elétrico traseiro. Até hoje tem carro, né? Sem vidro elétrico traseiro. Imagina nessa época. Mas olha aqui o estofado da porta traseira também. Olha a qualidade. Tem até um soft touch, cara, na parte inferior. Olha. Que interessante. Aqui é um material sintético. Mas olha o acabamento desse carro, de um carro 2002. Parece que os carros ficaram piores de acabamento, né? Porque se era para os carros evoluírem, então eles não evoluíram. Parece que até regrediram. Principalmente no quesito acabamento. O porta-malas de renegado, 280 litros. Ali tem a aguinha de lei, né? Tem que ter todo o carro mais antigo. Tem que ter uma aguinha reserva. Tem uma subzinha aqui. Subzinha dá outra vida pro som do carro, né? É isso aí. Tem o estepe ali e o tampão. Saiu o palho até 2016? Até 2015, né? Agora eu fiquei na dúvida. Bicho, até 2015 você comprava um palho exatamente igual a esse. Só com os para-choques diferentes. Com acabamento pior. Inclusive acabamento pior. Mas os plásticos diferentes. Até 2015. Pra vocês verem como esse carro teve uma vida bem longa. Como ele foi sendo depenado pra vender mais. E de fato vendia mais. Bora lá, meus consagrados. Estamos aqui agora com o palho. Palhozera 1.4, 16 válvulas. Cortou o chifre. Já tem aqui. Já tem 60. O escapamento é bonito. É bonito o barulho, hein? Ó. Tá bem durinho, né? É. Realmente a suspensão... Olha, você faz a curva. Ele não rola igual um... Igual um palho. Igual um palho. Um palho. Torta toda. Esse aqui, ó. Ó. Rapaz. Que chão. É um palho que não parece um palho. É um palho que não parece um palho. O pneu não ajuda. Porque esses pneus são muito ruins. São muito, muito, muito... Opa. Opa. Errou, errou. 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 O câmbiozinho é bem curto. É bem curto mesmo. Já tem um, né? Tá na reserva? Não. É o ponteiro aí que deu baixo. A boia que deu baixo. Daqui a pouco ela sobe de novo. Ó. O câmbio é bem curto. Ó o barulho. Nossa. Faz um barulho muito bonito. Vai jogando pra lá. É que tem a faixa livre. Ah, a faixa, né? É. Ó o ponte do T-Jet. Bonito, né? Eu gosto muito desse carro também. Eu adoro esse carro. Aqui pra direita, meus consagrados. Cara, tá muito firme a suspensão, bicho. Não parece um palho. Muito firme. Olha isso aqui, gente. Não torta. Não torça a caboceria. Direção muito firme também. Gostei de direita da direção. Ó. Um barulho muito bonito. Esse é um carro muito divertido no Track Day também. É muito. Porque ele tem a traseira soltinha. Então você lança ele, a traseira vem acompanhando. É maravilhoso. Você percebeu que o HP 20 ali quis brincar com você, né? Sim, ele acelerou, foi embora. Ele acelerou. Mas tem que ver que acompanhou um pouquinho, né? Um HP 20, 128 cavalos. 1.16 válvulas. Compaio. Mas cara, a suspensão aqui, nossa senhora, agora esse rapaz da Mercedes foi meio... É, não sei o que ele queria fazer, não. Mas cara, muito bem feita a suspensão aqui, muito massa. Tanto que tá firme de ajuste. É claro assim que o motor não puxa tanto, tanto. Mas você tem o respaldo sonoro, o barulho bonito que instiga, né? Você não perguntou, mas são 78 cavalos de roda. 78 de roda? E são 13 ou 14 KGF também de roda, mais ou menos. 78? 78 de roda. E 14 de torque? É, mais ou menos. Mas o torque tá bem torcudo aí. Tá torcudinho. Ele vem, o torque vem bem baixinho, acho que vem uns 3 mil RPM, mais ou menos. Nossa, ele tá com muito torque de roda? De roda. Ó. Muito torque mesmo. Que ratoeirazinha, bicho. Anda direitinho. Anda. Não, só vou pensar assim, que é um brinquedinho, é um brinquedinho. O que você vai comprar, o cara vai comprar aí de 5 mil, de sei lá, quanto carro do carro desse, 8, 10 mil reais? É. Não, não, assim, não dá pra fazer conta. Se você fizer conta, você compra 1.66 válvulas original. Não dá pra fazer conta. Nossa, olha isso, cara. Não dá pra fazer conta. Meu Deus. Eu fiz porque era o carro que era do meu avô. Sim. Assim, se você quiser, ah, William, vale a pena montar? Não vale. Vale porque era esse, era esse carro. É o que eu falo. Esse arranhão aqui tem história. Esse arranhão tem história. Esse arranhão aqui tem história. Esse adesivo tem história. Entendi, esse adesivo tem história. Esse adesivo tem história. Então, cada coisinha desse carro tem história. Então, esse carro pra mim, ele vale muito mais do que a FIPE dele. Tô ligado. É isso aí, meus consagrados. É um carro que tem alma. Tem história. E é isso aí, meus consagrados. Terminando aqui o vídeo. Gostei demais. Cara, suspensão muito massa, muito durinho. É o palio mais divertido que eu já dirigi. Eu não imaginava que poderia existir um palio divertido. Tá, né? Tá? Então, assim, nas curvas, dá pra imaginar como é esse carrinho no autódromo, né? É curva e freio. Curva e freio, né? No autódromo, não é só potência, não é só motor. É massa quando... Potência não é nada sem controle. Potência não é nada sem controle. E tem uma arte, aquela arte de você dirigir rápido. Um carro lento. Exatamente. E quando esse carro lento tem suspensão, tem chão, a coisa vira outro nível, outro patamar. E não tô chamando seu carro de lento, tá? Não. Porque eu não achei ele lento. Mas é porque hoje em dia, né, cara, com essas... com turbo, com turbina. Todo carro tá rápido. Assim, de reta. Tá rápido de reta. Mas quando você joga na curva, sabe? Aqui não, cara. Quando você joga na curva o carro, você vê que ele é feito pra aquilo. E isso é muito massa. É o carro que dá vontade de você ficar lá dirigindo o tempo inteiro. Passar uma hora, duas horas dirigindo. Esse é o carro massa, cara. O carro que você quer dirigir várias e várias horas. Não, eu gostei demais. Esse é de família, foi feito pra mim. A gente não faz carro pros outros, né? A gente faz carro pra gente. E que bom que você gostou, porque você tá agradando os outros é porque fez sucesso. É porque fez sucesso, né? Você compra o carro pra você e você monta o carro pra você, não é pros outros. É isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e que o Xanão ilumine a vida de vocês. Falou. Isso aí, galera. Um abraço.